O RACE está comprando Activision por aproximadamente 68,7 bilhões de dólares e essa é uma das compras recordes da indústria dos games. Ainda tem algumas coisas para serem acertadas, o Congresso americano está fazendo uma investigação para ver se há monopólio ou não, porque agora a Microsoft vai ter mais de 53 estúdios de desenvolvimento de jogos, mas eu acredito que não vai dar nada não, até porque a Disney comprou a Fox recentemente e foi uma aquisição que tinha uma fatia de mercado maior e acabou não dando nada ali no setor de cinema e de entretenimento, enfim. Eu acho que na questão de jogos é algo que vai passar desapercebido. Então, a princípio, a Activision Blizzard tem um novo dono, tá bom? Quais as implicações disso? Implicação imediata eu vou mostrar para vocês aqui. Boom! Activision Market Shares explodiram, né? As ações da Activision subiram na bolsa absurdamente, estavam aqui por volta de 350 dólares às 10 da manhã, né? Quando abriu a bolsa e por volta do meio-dia já estava com uma alta de mais de 30%. Fechou aqui com 26,52% de alta, a Activision Blizzard vinha perdendo valor nas suas ações durante todo o ano passado, principalmente por conta dos escândalos envolvendo vários estúdios, funcionários e até mesmo o CEO da empresa. Então, a princípio, a empresa melhora em termos de valor de mercado e em termos como o mercado enxerga a própria Activision Blizzard. Por que isso é importante? Porque a própria Microsoft, através da Xbox e a Playstation da Sony, eram parceiras de negócio e já tinham falado abertamente que estavam desconfortáveis em continuar os projetos de colaboração com a Activision Blizzard depois dos processos, das alegações, das acusações, tá bom? Outra coisa que muda de imediato é que acontece a resolução dos conflitos internos, tá? Ocorreram muitas greves em estúdios e de funcionários da própria Activision Blizzard, de protestos abaixos, assinados, eu acho que fala assim mesmo. E o principal opositor dessa galera é o CEO Bob Koch, que é uma figura extremamente controversa, foi um cara que tentou encobertar os casos de assédio sexual e de machismo dentro da empresa e foi um cara que ele propriamente foi acusado, saiu até no Wall Street Journal, de estupro em duas ocasiões, além de outras acusações também. E julgamentos na justiça que já tinham sido settled, né? Já tinham ocorrido ali aquele acerto, aquele acordo, né? Por conta de assédio sexual, os valores foram de 250 mil dólares, né? Com cada vítima, enfim. Já estava completamente coberta de caos e merda, né? A reputação da empresa. E os projetos estavam paralisados ou estavam sendo tocados aí com um regime diminuído de funcionários, tá? Agora, como entra uma nova chefia, esse cara pode inclusive sair da empresa, o Bob Koch, que era uma das reivindicações, tanto dos shareholders, né? Os investidores da Activision, quanto de grande parte dos funcionários. E se esse CEO sai da Activision Blizzard, né? Esse gerente, esse dono da Activision Blizzard, eu tenho certeza que as ações da Activision Blizzard já aumentam mais ainda o seu valor no mercado de jogos. Ela chegou, ano passado, a bater, eu acho que 550, 600 reais. Hoje ela bateu 480, pra vocês terem uma ideia da recuperação econômica aí da Blizzard Activision. Dinheiro não é um problema, eles faturam milhões, tem das franquias mais poderosas aí do mercado. O COD é uma delas, por exemplo. O faturamento da Activision Blizzard no ano passado, se eu não me engano, foi próximo de 3 bilhões de dólares. Mas há uma crise interna, uma crise política, uma crise estrutural, uma crise de organização, que por ter um novo dono, agora eles podem simplesmente sair, né, apontando e falando, ó, a gente não quer isso, a gente quer mudar isso e aquilo, tá bom? Ogro, a compra é a solução para Warzone? Não, tá? A curto prazo, nada muda. Os mesmos estúdios serão os estúdios que serão responsáveis pelo desenvolvimento e pela manutenção do COD Warzone. Ogro, e os meus jogos da Blizzard? O WoW voltará a ser relevante? E o Overwatch 2, o Diablo 4, que foram anunciados e sumiram do radar? Da mesma forma, a Microsoft pode dar mais liberdade para a Blizzard, que foi uma empresa que foi sucateada, foi uma empresa que foi tolida da sua liberdade criativa. Eu tive a chance de conversar com alguns funcionários da Blizzard que me explicaram isso palavra por palavra, que ali no processo criativo a Activision tirava, né, alguns aspectos e barrava alguns projetos que eram interessantes para os jogos e para a comunidade em função de corte de gasto. Eram produtos que eram feitos com menos qualidade, visando sempre o lucro, que não é um padrão Blizzard. O padrão Blizzard é um storytelling refinado, são jogos que marcaram gerações, jogos de extrema qualidade. Então, existe a possibilidade de que a situação melhore tanto para os títulos da Activision como Warzone quanto para os títulos da Blizzard, como esses outros que eu citei, mas são coisas a médio-longo prazo. Médio-longo prazo. Então, assim, a princípio, a compra da Microsoft não muda nada muito urgente, a não ser esses outros aspectos que eu citei no começo. Os impactos imediatos de subida das ações, melhora da visão da empresa segundo o mercado, segundo os acionistas e resolução dos conflitos internos, beleza? Então, eu quis trazer um vídeo pra vocês de opinião, não só baseado na notícia, porque a notícia todo mundo já sabe, e baseado também em fatos, porque é isso que tem acontecido quando grandes do mercado adquirem empresas novas, né? A princípio, é uma arrumação na casa, né? Vamos fazer uma faxina geral, vamos organizar, vamos recuperar a cultura da empresa, vamos fazer o mercado acreditar de novo na gente. E aí, para o futuro, para os novos títulos, aí eles podem mexer em termos de estúdio, em termos de criatividade, querer investir mais ou menos, enfim. Então, eu deixo pra vocês aí essa reflexão. Coloque nos comentários o que mais surpreendeu a vocês e se essa compra gerou hype de novo, pra vocês voltarem a consumir jogos dessas duas empresas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho